Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, estou saindo aqui da Dinâmica Motos, estou saindo com a Yamaha MT-03, vamos ver como que ficou os novos retrovisores que eu ganhei da marca Kimi Moto, vamos mostrar para vocês hoje um vídeo andando com os novos retrovisores, eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem bacana, então já se inscreve, deixa o like se você curte motovlog, se você curte vídeo assim, mostrando novidades e hoje vai ser insano, vai ser muito show, vamos fazer aquele teste brabo, agora está aparecendo a MT-03 da Europa o negócio, está muito bonita a moto, esse retrovisor casou na moto, parece que ela está sem retrovisor, ele chega perto, retrovisor de ponta de guidão, ficou muito show esse retrovisor, então vamos lá testar, vamos mostrar para vocês tudo certinho, acho que vai ser bem massa, uma nova fase aí para a Yamaha MT-03, várias peças novas estão chegando para ela, vai ser bem bacana e eu vou filmar tudo para vocês, que agora a parceria está fechada aqui com a Dinâmica Motos, vou vir instalar tudo quanto é coisa aqui nessa oficina, oficina bem bacana e é isso aí, a Pop também logo vem para fazer mais algumas coisinhas e é isso aí, bora, vamos acelerar, vamos fazer aquele motovlog nervoso, Yamaha MT-03 acelerando forte para vocês, então vamos lá galera, vamos ligar a Yamaha MT-03 aqui e vamos mostrar tudo certinho para vocês, eu já estou achando bem diferente esse retrovisor, é um visual diferente, mas é isso aí, vamos acelerar, vamos mostrar como que ficou, aí o cara foi para lá, ficou bem estilo europeia, ficou diferenciado, a visibilidade dele é muito boa, que retrovisor show, e casou na moto, casou na moto galera, o cara quase me deu uma peixada ali, as pessoas não olham o retrovisor, eu falando de retrovisor no vídeo, as pessoas não olham, meu visual ficou muito bonito, claro ele pode melhorar um pouquinho, daqui a pouco eu ajustar ele para dentro, ele ficar para a parte de dentro do guidão, que eu acho que aqui vai dificultar para andar nos corredores, mas isso aí é uma coisa que a gente consegue ajustar certinho, não é algo tão complicado, e galera nesse vídeo aqui eu quero dar uma acelerada para vocês, eu quero dar uma acelerada forte no MT-03, eu só preciso achar um lugar agora para me dar aquela acelerada nervosa, o painel dela está tudo lambuzado, tudo sujo, caraca esse retrovisor é bonito, é muito bonito, eu vou mudar, acho ele para dentro depois, isso aí é conforme o tempo passar, ficou muito massa, dá mais emoção acelerar agora, MT-03 Europa, pode colocar um par aqui, que loucura, meu, que retrovisor top, parabéns Kemi Moto, vocês são fera Kemi Moto, isso aqui é muita qualidade, você percebe que o retrovisor é firme, ele é diferenciado, haha, chegando a pipoca, eu acho que o retrovisor é firme, 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 eu Caraca, que nervoso esse retrovisor Galera, se você pensa em adquirir Um retrovisor Kenimoto Vale muito a pena, tá? A qualidade é inacreditável, sabe? Quando eu recebi esse retrovisor em casa Eu fiquei pensando Nossa, será que é meu mesmo? Será que Será que realmente é pra minha moto isso aqui? Mas eu ainda vou ter que fazer uma modificação De deixar ele virado pra dentro, eu acho Que isso aqui eu vou passar em corredor Eu acho que vai incomodar um pouco Vamos dar uma acelerada agora, galera Vou pegar um trechinho aqui que dá pra acelerar Pra mostrar pra vocês Esse retrovisor aqui me deu vontade de andar com a moto de novo Vamos lá Olha aí Aí dá pra ver que ele não se mexe em nada O retrovisor ficou muito firme Meu Deus do céu É muito massa o retrovisor Parece que a moto até ganhou mais potência Alô galera de Portugal Vocês usam bastante esses modelos de retrovisor aí É muito fera esse retrovisor Meu Deus, olha que lambuzada O painel da Yamaha Caraca, tá andando essa mochinha Pulei estilo Portugal Caraca, tá andando essa mochinha Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não dá pra enxergar nada Vamos voltar aqui Galera, espero que você gostou desse vídeo Se gostou, se inscreve, deixa o like, fortalece mesmo e é isso aí Valeu e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho